Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique Lopes falando pra contar um pouquinho da trajetória que eu tive pra ser aprovado no mestrado da USP. Eu passei no ano passado, na realidade eu passei agora em 2022, quase na virada do ano. Eu recebi a notícia da aprovação na véspera de Natal, no dia 23, na véspera da véspera. Foi uma notícia fantástica, foi um dos, eu acho que o segundo maior presente de Natal que eu recebi e pra mim foi sensacional. E eu queria contar um pouquinho pra vocês da trajetória que foi, como que rolou de eu ter essa ideia de entrar, como eu fiz pra entrar e também compartilhar um pouquinho pra você que tem vontade de se inscrever no mestrado, seja na USP ou em outra universidade. E a gente vai mostrar aí mais ou menos o passo a passo de como é essa construção pra que você conduza tudo e entre lá. Antes de tudo eu vou pedir pra que você já dê seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá começando firme e forte agora, vamos colocar vídeo aqui toda semana. E também deixa seu comentário depois sobre o curso que você quer fazer e da cidade que você tá falando, fechado? Esse vídeo eu vou dividir ele em três partes. O cachorro tá comendo o brinquedo novo dele ali, ó, se divertindo a roda, cara. A primeira vai ser eu contando um pouquinho de onde veio essa vontade, né, de eu cursar o mestrado. A segunda eu vou mostrar pra vocês, entrando no site aqui, onde vocês podem achar as opções de programa e poder se interar um pouquinho mais de como se inscreve e afins. E a terceira, no final, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como eu fiz, né, pra entrar, como foi o processo seletivo de entrada. Já pré-avisando que os processos são bem parecidos, mas cada programa tem um processo de entrada diferente. Então, o meu não é igual ao, se você quiser, outro programa, por exemplo, talvez tenha algumas etapas que são diferentes. Então, bora lá pra primeira parte, que é o porquê que eu quis fazer mestrado, cara. A ideia veio no meio do ano, mais ou menos. No ano passado eu fui candidato a deputado estadual. Poxa, isso empacou um pouquinho de eu discernir as coisas, porque a campanha é extremamente corrida. Mas bem no meio do ano passado que surgiu a sementinha na minha cabeça de querer cursar o mestrado, de querer fazer. O mestrado em si é um nível acadêmico de conhecimento, é como se fosse uma pós-graduação premium, sei lá, alguma parada assim. E te titula mestre. Inclusive, hoje até existe o mestrado profissional, que é mais voltado ao mercado de trabalho, e o mestrado acadêmico, que é mais voltado ao ramo de pesquisa. E eu optei pelo mestrado acadêmico mesmo, que era o programa, exatamente o programa que eu queria, que é Mudança Social e Participação Política. Eu optei por esse programa porque ele caça bastante com o que eu curto fazer. Eu sou professor de história, eu sou produtor de conteúdo também, então eu falo de política nos meus conteúdos e falo de história. Então eu achei esse programa sensacional, porque casa exatamente com a parte de atualidades, dá para trabalhar temáticas de história bacanas. Depois eu até vou contar um pouquinho sobre o que é o meu projeto. Lá no final, na hora que eu vou contar da parte de etapas do processo seletivo, aí eu conto também um pouquinho de como é a estrutura do meu projeto, o que eu pensei para desenvolver. E eu estava com a vontade de fazer, porque eu acredito que ter o título de mestre, ou pelo menos já estar cursando o mestrado, gera também aquilo que a gente chama de... Tem a parte da autoconfiança, lógico, mas também tem a parte de gerar autoridade, de eu estar aqui conversando com vocês, estar aqui expondo o conteúdo para vocês, estar estudando para manter esse conteúdo atualizado, para manter esse conteúdo bom, seja virtualmente ou seja nas aulas presenciais. Isso é mais uma profissionalização minha mesmo, para que eu consiga, através do meu estudo, oferecer um conteúdo melhor para as pessoas e também ter a parte de satisfação pessoal do estudo em si, porque eu vou estudar algo que eu gosto, é extremamente mais satisfatório do que você estudar algo que você não gosta. No colégio você tem a desvantagem de estudar uma série de matérias que você não curte, às vezes você odeia a matemática lá, mas não tem como fugir, você vai ter que estudar aí, abraço. Na faculdade você já tem até que uma seletividade um pouco maior, apesar de às vezes verem algumas matérias que você não curte. Na hora que você vai fazer algo bem mais específico, a tendência é que as matérias sejam mais voltadas ao que você gosta de fato, já que tudo ali é uma especificidade do que você quer estudar. Entrar agora para vocês na parte 2 aqui do vídeo. Como que vocês entram para dar uma olhada aí nos cursos que tem, os cursos que vocês venham a querer fazer? Eu estou aqui no site da USP, e aqui logo na barra de cima você tem a aba de ensino, está vendo? Tem ensino, pesquisa, cultura, extensão, comunicação. Na aba de ensino você tem pós-graduação. Aí você dá um clique aqui, bem bonitão, descendo, já tem mestrado e doutorado, e aí já vem essa tela aqui, ó, ache um programa. Clicando no ache um programa você já vai ter para filtrar por área, para filtrar se você quer mestrado acadêmico, mestrado profissional, que você quer doutorado, e todas as escolas da USP aqui, com todos os cursos, explicando como cada um funciona. E agora, por fim, eu vou explicar para vocês como que foi o meu programa. Como que foi as etapas, né, para que eu conseguisse entrar. A primeira delas foi esperar o edital abrir. Então eu fiquei esperando, no meu caso não tinha previsão de abertura, então eu fiquei aguardando o edital abrir. Assim que abriu, né, eu já sabia mais ou menos o que eu queria pesquisar, o meu trabalho em específico vai tratar a questão de redes sociais e eleições. Foi a temática que eu escolhi aí para o meu programa de mestrado. Eventualmente eu faço um vídeo para destacar mais e explicar um pouco mais sobre o que eu quero trabalhar no meu projeto, mas vocês terem uma ideia aí sobre eleições e redes sociais. Mas vamos lá. A primeira etapa, no caso do meu, foi preencher a ficha de inscrição e enviar ela junto com o esboço do meu trabalho, né, o corpo do meu trabalho. Então você precisa também, a maior parte dos programas pede isso, é que você componha um corpo de trabalho de 15 a 20 páginas e esse corpo do trabalho vai ter introdução, metodologia, objetivo, referências bibliográficas, para ver se, na hora que você submete, para eles verem se você tem uma ideia de como se conduz uma pesquisa e também ver se o seu tema é compatível com algum dos professores do mestrado ou até com a estrutura do mestrado em si, para ver se eles vão conseguir te ajudar e se o seu projeto casa com o programa. A segunda etapa, nesse caso, vai variar bastante também de programa para programa, mas no meu caso foi uma prova de idiomas. Todos os mestrados pedem prova de idioma, tá? Então você vai ter que ter uma proficiência numa segunda língua e aí ou você apresenta um exame, por exemplo, TOEFL, ou você faz a prova, alguns mestrados oferecem uma prova própria para que você faça lá os exercícios, eles averiguam se você sabe ou não o idioma através daquela prova que eles mesmos aplicaram. No meu caso, eu fiz a prova que eles mesmos aplicaram porque eu não tenho essas certificações estrangeiras. O terceiro tópico do meu, a prova prática, que no meu caso foi uma redação, que eu tive que escrever relacionada a temas voltados à política e atualidades, e aí eu compus essa redação, você manda, tem uma nota mínima que você pode tirar, no nosso caso lá foi 7, e aí caso você tire o 7, você avança para a última fase, que é uma entrevista, que eles vão perguntar algumas coisas para você, tanto referente ao seu trabalho quanto referente à sua vida pessoal, você parece bastante com uma entrevista de emprego, e aí nesse caso, se você passar, você está, enfim, aprovado. Logicamente, se aquele seu primeiro trabalho que você submeteu lá no começo também for aprovado, e aí você entra. Alguns outros programas pedem, por exemplo, carta de recomendação. É que você peça para algum professor, ou alguém que foi seu chefe em alguma empresa, escreva uma carta recomendando você, te dê esse aval aí, e você acaba encaminhando para o programa também. Mas, assim, se for do seu interesse em fazer mestrado, se você acha que é legal, eu ainda não comecei o curso, eu passei só, mas me matriculo só em fevereiro, que as aulas começam em março, na USP, no caso, acho que no final de fevereiro, e por enquanto eu não vou poder dar muito feedback da experiência acadêmica de fato. Mas a parte do processo seletivo, foi bem isso, eu vou dizer, é complexo, não é fácil, porque você tem que desenvolver um trabalho longo, você tem que se preparar para as provas, a prova, por exemplo, de política, você não pode escrever de qualquer jeito, existem referências que você precisa colocar lá, de autores, que você leu sobre o tema, então, caso você queira fazer mestrado, escolha sobre um tema que você goste, que você já domine um pouco também, para facilitar, e que tenha a ver também com o que você já cursou. Se você conseguir encaixar, fica um pouco mais fácil, e um pouco mais prazeroso também de fazer. Porque se você se inscreve em algo que você não gosta, ou se você escreve em algo que você gosta, mas manja zero, talvez dê um pouco mais de trabalho. Se você gosta de manja zero, é até mais fácil do que se você não gostar. mas trabalhe a ideia com carinho, vê os editais, às vezes você não conseguir entrar, existe uma modalidade lá que eu fiquei sabendo, que é de aluno especial. Você consegue se inscrever como aluno especial, e cursar algumas disciplinas do mestrado, e essas disciplinas valem, para quando você entrar no mestrado, elas contam sim, não é que você foi lá como ouvinte, você foi lá só como aluno especial, você não está cursando o mestrado, mas você está cursando aquela disciplina específica, que você se inscreveu como aluno especial. Então, olha os editais, entra no site da USP, confere as páginas lá, e eu desejo sucesso, para você queira submeter a um programa de mestrado, que você queira entrar, e que você consiga, muito sucesso para ti. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, se estiver no meu alcance, eu vou responder. Peço mais uma vez, para você se inscrever aqui no canal, agradeço demais a visualização até aqui, um forte abraço para você, um beijão, e até mais.